Asep Madagascar, fa pindramambula wani piar madinkia sisalansalang, dia manulta noni vavau. Mal na sul tena ful, eu anivu nini antemira pirenina nisem pa ma, nani sindican papiana jete Madagascar, iar nitu num papiana cha-chan mzei zi riu. Asep Madagascar, nani centra de formation professionnelle des personnes en situation de handicap, nani kala zanfite dsekouli. Ase kouni nani sarounzat, lou nouvelen, teni mirtiettouskiani evadjambi ful februari la satéo. Arainau atanatini fa pala mbovou, iru tchanga nisungaden datanatini rnandj, teomini la fun politique, tekarien, aris sociali. Niansi prinzeve tchanga. Am Always!! Indeanjia Mila Mindrambula veyanonfanara kons maintenance33olina tonau, Mila tous FBI ABULA venahanitaara na nyurna sanaau, azam sa SHAI lana insune. A CEP, no Pindambula Mzana Pula Nisan Pula Mora Indrinda Mzofton Zou. A CEP, a facama Pindambula Chamro Pulo Mzat Tapchisariari, ar mai mai impona ni instruccion du dossier. Sucha, ar tzma amena jan Pindambula obniacep, ar fantarfa maazu fiayina ar a pasala manavya chan niangkuna no, vantan vo maazu le fa Pindambula va amniacep yanou. Manantunaren peron niacep Madagascar a kakya no indrind, ramila fa nasa vana fanampi. A CEP, Madagascar, Pindambula Tzara Lanza, siayina niakuna. A CEP, Madagascar, siayina niakuna tukachan no tupklasi itupkubafi, amniizawala adyajivaa a izomna sanopanozaan, anara kani vovoni koultevesni koultevesni koulfemma achamni faranji. Nilafni twekarena vechannu anbuatik, izawvovawu izawu. Pwadeuhoz, na Pula Pula Njanjameen, misa valompsi ful siitele nzato, ar milan za dimapulton na injai. Nuchatea katenea amni seranat sampuni, Tomas Nandjwani Marein. Pula Pula Njanjameen, avani mananari zreo, ar nukasayina uawundran, izawo cha tea ka izawwe fayenetana ni, manapayifana munirara amzoftonzao arfandaj, fa panjara, nuu ta wambatikiti, fikasana anunjana pula pula nandjamina iti. Anuizatikia izawvovawu izawupkamban, yu anivu ni senpama, na ni sendika ni papiana cha etu Madagascar, mi isa ful nu niruzakousfutina usulmbabambauk, nu lani ta wana tinin, fifti ananantaterana ni, ropulu desambra atelum ben fulsi, ruarifu inna nuanaz rumazabawazi, ni senpama, ni seni, fifanarana, teom ni reu kandidas, ni senpama, i reu tzim safidji, ni frunana na ara politika, ni sulmbabambauk, kusanev, ni tewa nivu ni fulibeni senpama, na ara gzofana zavana, yent ni flu nacional, ni senpama izawo. Dillamu zandram ni teni anakreen nawe, zavutan fanaran, tu eira lankyo, sanowati, anonum tundan fiu, iu nivu niang ten miira pirenina, ba mkiaske ni papiana, tapana pesan, say. Tungga leifisafti anananko, ni wajan, nuh, anonah, tu ananara, tu skeru makaisa, kusre, sullubabambauka, in raimu zandat, ni senpama, zamanan, tuarmarki, manu namkiaskean zai, fa anzarant-sarozant, tefatunka, usie, no maitane, sa i, sesavate zay zain, fa aneit, ani, nafnata, net am, te nes, sullubabambauka, e a gente que nos acompanha, e a gente que nos acompanha, e a gente que nos acompanha. o que a gente quer, é tudo o que está fazendo. Eu mesmo que eles tenham muito tempo. A gente tem que se encontrarmos com isso que não é preciso da vida. Eles não vão ter as pessoas mais elas estão fazendo. Eu sei que essa gente se fez falar também dentro da vida. Para isso, a gente vai conseguir com isso mesmo, a gente vai conseguir isso para vocês. a gente não se abençoe. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 não.